Oi gente, eu ganhei um CD da Eliana que a capa era do Diga Sim e o CD era do Primavera. Veio trocar a capa. Eu não tenho a capa do CD Primavera, mas vou botar aqui na tela para vocês verem. Eu só tenho o CD sem a capa. Quem me falou que a capa estava trocada foi um inscrito aqui do canal. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e dê seu like e aperte o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Tchau. 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 Tchau.